Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri teu rio em mim e transmordei o teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. 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 Sinto fluir teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eu quero beber de tuas águas, quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, sinto fluir teu rio de vida aqui.